A gente realmente fechou com a Topper, o contrato vai até 2019, final de 2019. É um contrato que vai ter uma grade de fornecimento material muito boa, inclusive voltada para as categorias de base. Nós teremos várias ativações da Topper e estimuladas pela Topper para justamente promover essa parceria. Nós teremos aí também a numeração fixa, implantada, isso para dar mais identidade à camisa e ao jogador que a utiliza. Teremos aí também melhores condições em relação à Royalty, melhores condições em relação à antecipação de Royalty. É uma parceria que a gente está muito feliz, fomos o primeiro clube a ser procurado ainda no ano passado. Alguns anunciaram-se da gente e a gente resolveu segurar para fazer isso quando estivéssemos abastecidos o suficiente, tanto para a utilização do material pelos atletas nos jogos, nas operações do clube, como também nas lojas oficiais. O lançamento, o evento do lançamento está previsto para o dia 20 de julho, ainda vamos passar para vocês o local e a hora. E no dia 22 de julho o Ceará estreia o seu material contra o Vila Nova lá em Goiânia.